Maratona, curta a maratona Era uma música que eu fiz há pouco tempo Também Numa situação um pouco complicada Eu tava Eu tô com um bebê de um ano e meio em casa Então Isso se chama Belice A coisa mais bonitinha do mundo Puxou a mamãe, claro E o pessoal comenta que tem esse negócio de cólica Cólica A gente nunca sabe, na verdade, como é que é isso E é desesperador Porque Meu Deus, era três da manhã E a primeira massagem, era remedinho E pozinho Esse que é o remédio lá que tem E massagem em tudo que é lugar E botando a cabeça pra baixo E um griteiro, coitado, sofrendo Chegou uma hora que eu pensei Vamos fazer o que eu sei fazer Que é tocar violão Vamos de repente, Alex, a calma Peguei o violão e comecei a fazer uma música Uma canção de linar Assim, uma coisa Um princípiozinho e tal Pra ver se eles se acalmavam Não adiantou Ponganinho do carro Acho que piorou Mas Pelo menos ficou a música, né? E as cólicas passaram Eu, como bom gaúcho, adoro comer Pinhão Qual é esse pinhão? E a minha mulher francesa, eu Bem nesse inverno que ele nasceu Eu falei pra ela Não sei se você vai experimentar um troço Eu nunca tinha comido o pinhão Eu nunca tinha comido o pinhão Não dos grandes que nós temos aqui Só que aquilo dá o gás Não dizem, eu sou uma pelureira daquelas E aquilo passa pro neném, imagina não É um boato, né? Por isso que ele teve a calda fólica Foi culpa do pinhão Então, na verdade, a música é em homenagem a ele e ao pinhão Se chama bem-vindo Não pinhão Soldado é com o pinhão, meu pai Vamos O que é 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 Música 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 Música